Só em 2013 já são 16 vítimas de assassinato em São João del Rey, número muito superior ao registrado em todo o ano passado, quando foram contabilizados 7 casos. Em todos os municípios que o 38º Batalhão abrande, já são 21 mortos por crimes violentos, o que representa uma média de 3 assassinatos por mês. Nós estamos muito preocupados, aliás, como sempre foi a preocupação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Militar, com a crescente onda de violência. E nós não estamos parados com relação a isso. Nós fizemos diversas reuniões, temos outras reuniões programadas, temos diversos programas que nós pretendemos implementar para diminuir a criminalidade em São João del Rey. Um ponto destacado na reunião foi a importância da integração entre as corporações e o Judiciário no combate ao crime. Nós temos um excelente relacionamento com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Civil. Nós precisamos, de alguma forma, reverter essa tendência de crescimento do homicídio em São João del Rey. A gente está muito preocupado, as autoridades constituídas de São João del Rey, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Judiciário, com a criminalidade que está acontecendo aqui na região. Então, a gente tem aqui um interesse, por parte do comando de todas as corporações, do juiz, dos promotores, uma vontade de se unir, de conversar, de debater e estar sempre próximo uns dos outros para que a gente possa, com isso, trocar informações e fazer com que as nossas funções sejam cada vez mais bem exercidas e, com isso, a gente consiga uma resposta melhor, mais adequada ao combate à criminalidade. Agora, as entidades se reunirão com representantes do governo do Estado, que já mostraram disposição em atender às necessidades do campo das vertentes. Em abril deste ano, a Polícia Civil ganhou reforço de cinco novos delegados para atuarem na região. Algumas demandas serão, sim, levadas pelas próprias autoridades da sociedade, da comunidade de São João del Rey ao governador do Estado. A gente espera que elas sejam todas resolvidas e o conselho que a gente deixa para a própria comunidade é que trabalhem muito a educação da família, dos filhos, para que não se envolvam nesse caminho das drogas, do vício da bebida, porque é um caminho que não tem volta e é onde que vida de pessoas novas que têm um futuro promissor são ceifadas.